Deputado professor Cleiton, deputado Zé Reis e deputada Beatriz Serqueira. Deputado Carlos Pimenta participa também de forma remota e o deputado doutor Eli Tarquinio também compõe o quórum desta reunião. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição pelos membros da comissão presentes e determina a anexação das notas taquigráficas. Esta presidência suspende a reunião por alguns minutos para a conclusão dos requerimentos a serem apresentados pelos membros. Prestando informações relativas aos requerimentos de comissão, números 9.480, 9.481, 9.483, 9.484, 9.487, 9.488, 9.489, 9.491, 9.492, 9.493, 9.494, 9.494, todos de 2021. E, denúncia recebida via fale com as comissões, número 993.188, acerca a nomeação de profissionais oriundos de São Paulo para cargos da chefia na CEMIG. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Nós estamos com problemas técnicos quanto à transmissão do Zoom para aqueles parlamentares que estão acompanhando remotamente, sendo assim, suspendo novamente a reunião por alguns minutos. Deputado Elismar Prado. Passamos a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria dos deputados. Professor Cleiton, deputada Beatriz Serqueira, deputado Elita Arquínio. Requerimento de comissão número 9.680, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG, a deputada e os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, notadamente nos termos do artigo 113 do Regimento Interno e do artigo 2º da Lei Federal nº 1579, de 18 de março de 1952, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, requisição dos seguintes documentos relacionados aos processos licitatório e ou inexigibilidade de licitação no prazo de cinco dias úteis. A. 510-E-14-877, contrato nº 432-000045, firmado com a empresa Araquen de Assis Sociedade Individual. B. 510-E-14-904, contrato nº 432-000048, firmado com a empresa Heleno Torres Advogados Associados. C. 510-E-14-908, contrato nº 432-000049, firmado com a empresa Machado Meyer, Sendax e Opsi Advogados. D. 510-E-14881, contrato nº 432-000046, firmado com a empresa Tavares Guerreiro Advogados. Letra E. 500-E-1385-7, contrato nº 468-00005958, firmado com a empresa Bank of America Merrillink Banco Múltiplo, S.A. Letra F. 510-E-14-851, contrato nº 468-00006128, firmado com a empresa Banco BTG Pactual, S.A. G. 530-E-14-981, contrato nº 432-000056, firmado com a empresa Renu Penteado Reis e Sampaio Advogados. Letra H. 500-E-14883, contrato nº 468-00006126, firmado com a empresa PricewaterhouseCuppers Contadores Públicos Limitada. I. 510-E-15054, contrato nº 468-00006143, firmado com a empresa Itaca Assessoria Financeira Limitada. J. 500-E-15-124, contrato nº 432-000062, firmado com a empresa Mercer Human Research Consulting Limitada. K. 510-E-15-118, contrato nº 468-00006150, firmado com a empresa BR Partners Assessoria Financeira Limitada. I. 530-E-15-139, contrato nº 468-00006155, firmado com a empresa AT Kierney, N. Consultoria de Gestão Empresarial Limitada. M. 500-E-15-261, contrato nº 432-000070, firmado com a empresa Sampaio Ferraz, Sociedade de Advogados. N. 500-E-15-249, contrato nº 432-000074, firmado com a empresa Croll Associates, Brasil Limitada. O. 530-E-15-285, contrato nº 452-0000624, firmado com a empresa Brinda Inc. P. 500-E-15-457, contrato nº 432-000085, firmado com a empresa B3SA Brasil Bolsa Balcão. Q. 500-E-15-474, contrato nº 432-000086 e 432-00008, firmado com a empresa Falcone Consultores. Este é o requerimento que está em análise. Em votação, requerimento. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim a todos os requerimentos, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Eu voto não, presidente, para todos, que, devido à complexidade, eu não tive tempo razoável para análise, mas me ponderei, reservarei para as próximas votações. Obrigado, deputado Zé Reis. Como vota o deputado relator Sávio Souza Cruz? Voto sim a todos individualmente, seu presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Zé Guilherme? Senhor presidente, como deputado Zé Reis, eu gostaria que fosse possível a apresentação dos requerimentos com antecedência para que a gente pudesse analisar. Por esse motivo, eu voto não. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Eu voto sim, com muita convicção. Este presidente também vota pela aprovação. Então, está aprovado o requerimento por cinco votos a dois. Passo agora a análise do requerimento de comissão número 9.683 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG, a deputada e os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, a intimação da senhora Virginia Kishmeyer Vieira, assessora da diretoria de regulação e jurídica da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado, de autoria do deputado professor Clayton e deputado Sávio Souza Cruz. Em votação o requerimento, como vota deputado professor Clayton? Voto sim, presidente. Como vota deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Como vota deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Como vota deputado relator deputado Sávio Souza Cruz? Também voto sim, presidente. Como vota deputado Zé Guilherme? Sim, senhor presidente. Como vota deputado doutor Elita Arquínio? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota pela aprovação e está aprovado por unanimidade o requerimento de comissão nº 9.683, de 2021. Requerimento de comissão nº 9.684, de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG. Os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, a intimação do senhor Leandro Correia de Castro, ex-gerente de compras de materiais e serviços da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado, devidamente justificado o requerimento. De autoria do deputado professor Cleiton e também do deputado Sávio Souza Cruz. Em votação, requerimento de comissão nº 9.684. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Também sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim, presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Sim, presidente. Este presidente também vota pela aprovação do requerimento e está aprovado por unanimidade. Requerimento de comissão nº 9.685, de 2021. Também de autoria do deputado professor Cleiton e deputado Sávio Souza Cruz. Os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais a intimação do senhor Daniel Poliano Godoy, ex-gerente de Direito Administrativo da Semig, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado. Em votação o requerimento de comissão nº 9.685, como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Também sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim, presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Sim, senhor presidente. Este presidente também vota pela aprovação e está aprovado por unanimidade o requerimento de comissão nº 9.685. Em apreciação neste momento, requerimento de comissão nº 9.686, de 2021, de autoria também do deputado professor Cleiton, deputada Beatriz Serqueira e deputado Sávio Souza Cruz. A deputada e os deputados que este subscrevem requerem, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, a intimação do senhor Eduardo Soares, diretor de Regulação e Jurídico da Semig, a fim de prestar depoimento perante a esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado. Em votação, requerimento, como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Deputado Zé Reis? Sim, presidente. Deputado relator Sávio Souza Cruz? Voto sim, presidente. Deputado Zé Guilherme, como vota? Sim, presidente. Deputado doutor Elita Arquínio? Sim, seu presidente. Muito obrigado aos deputados. Este presidente também vota pela aprovação do requerimento. Está aprovado por unanimidade o requerimento de comissão nº 9.686, de 2021. Em análise, requerimento de comissão nº 9.687, de 2021, de autoria do deputado professor Cleiton, deputado Sávio Souza Cruz e deputada Beatriz Serqueira. A deputada e os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, a intimação da senhora Ivna de Sá Machado de Araújo, gerente de compras de materiais e serviços da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado, de acordo com justificação anexa. Em votação, requerimento de comissão nº 9.687. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Sim. Como vota o deputado Zé Reis? Sim, presidente. Como vota o deputado relator Sávio Souza Cruz? Também sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Sim, senhor presidente. Muito obrigado. Este presidente também vota pela aprovação. Está aprovado por unanimidade o requerimento de comissão nº 9.687, de 2021. Requerimento de comissão nº 9.688, de 2021. Assinados pelo deputado professor Cleiton, deputada Beatriz Serqueira e deputado Sávio Souza Cruz. A deputada e os deputados que estes subscrevem requerem, a vossa excelência nos termos regimentais, a intimação da senhora Débora Lage Martins, superintendente de Auditoria Interna da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado. Em votação, o requerimento de nº 9.688, como vota o deputado professor Cleiton? Voto favorável, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? De acordo, presidente. Como vota o deputado relator Sávio Souza Cruz? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio, diretamente de Patos de Minas? Pela aprovação, senhor presidente. Muito obrigado, deputada. Deputada, este presidente também vota pela aprovação, está aprovado por unanimidade, requerimento de comissão nº 9.688, de 2021. Requerimento de comissão nº 9.689, de 2021, de autoria do deputado professor Cleiton, deputado Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira. A deputada e os deputados que este subscrevem requerem, a vossa excelência nos termos regimentais, a intimação do senhor Anderson Fleming de Souza, gerente de governança das participações da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado. Em votação, requerimento de comissão nº 9.689, como vota o deputado professor Cleiton? Pela aprovação. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Perdão, presidente, me perdi aqui no objeto desse. Requerimento de comissão nº 9.689, que trata sobre a intimação do senhor Anderson Fleming de Souza, gerente de governança das participações da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado. Voto sim, presidente. Obrigado. Como vota o deputado relator Sávio Souza Cruz? Também voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Sim, presidente, senhor presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquini? Pela aprovação, senhor presidente. Muito obrigado aos deputados e deputadas. Este presidente também vota pela aprovação. Está aprovado por unanimidade e requerimento de comissão. Requerimento de comissão nº 9.690, de 2021, de autoria do deputado professor Cleiton, deputado Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira. A deputada e os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais a intimação da senhora Silvia Cristiane Martins Batista, ex-superintendente de relacionamento comercial da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado. Em votação, requerimento de comissão nº 9.690, de 2021, como vota o deputado professor Cleiton. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis. Também favorável, presidente. Como vota o deputado relator Sávio Souza Cruz. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, presidente. Como vota o nosso querido deputado Elita Arquínio. Pela aprovação, senhor presidente. Muito obrigado, deputada e deputados. Este presidente também vota pela aprovação e está aprovado por unanimidade um requerimento. Requerimento de comissão nº 9.691, de 2021, de autoria do deputado professor Cleiton, deputado Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira. Requerem, estes que subscrevem, nos termos regimentais, a intimação do senhor Vantuiu Dionísio Teixeira, superintendente do Centro de Serviços Compartilhados da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado. Em votação, requerimento, como vota o deputado professor Cleiton. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis. Também de acordo, presidente. Como vota o deputado relator Sávio Souza Cruz. Também sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme. Sim, senhor presidente. Como vota o doutor Elita Arquínio. Pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, deputado e deputados. Este presidente também vota pela aprovação e está aprovado por unanimidade. Em apreciação, requerimento de comissão número 9703 de 2021, de autoria do deputado professor Cleiton, deputado Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, a deputada e os deputados que este subscrevem, requer a vossa excelência nos termos regimentais, a intimação do senhor João Polatti Filho, ex-diretor de suprimentos e serviços compartilhados da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado. Em votação, requerimento. Como vota o deputado professor Cleiton. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Zé Reis. Também acompanho, presidente. Como vota o deputado relator Sávio Souza Cruz. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio. Pela aprovação, senhor presidente. Muito obrigado, deputado e deputados. Este presidente também vota pela aprovação e está aprovado por unanimidade. Requerimento de comissão número 9.707, de 2021. De autoria do deputado professor Cleiton, deputado Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, a deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhado ao delegado responsável pela DECOR, solicitação de fornecimento de cópias de todos os documentos relacionados às investigações pertinentes às operações relacionadas à venda da Renova. Bem como cópias de eventuais depoimentos gravados, devendo ainda informar sobre a eventual necessidade de sigilo das informações solicitadas. Em votação, requerimento, como vota o deputado professor Cleiton. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis. Também sim, presidente. Como vota o deputado relator Sávio Souza Cruz. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio. Pela aprovação, senhor presidente. Este presidente também vota pela aprovação. Está aprovado por unanimidade o requerimento de comissão número 9.707 de 2021. Requerimento de comissão número 9.709 de 2021, de autoria do deputado professor Cleiton e deputado Sávio Souza Cruz. Os deputados que este subscrevem requerem, a vossa excelência nos termos regimentais, a intimação do senhor Hudson Félix Almeida, diretor adjunto de gestão de pessoas da CEMIG, a fim de prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, a fim de esclarecer sobre as contratações diretas realizadas pela empresa no período apurado. Em votação, requerimento número 9.709, como vota o deputado professor Cleiton. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis. Também sim, presidente. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz. Voto sim também, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme. Sim, senhor presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio. Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota pela aprovação e está aprovado por unanimidade. Requerimento de comissão sem número. Assinado pelos deputados professor Cleiton, deputada Beatriz Serqueira e deputado Sávio Souza Cruz. Os deputados e a deputada que se subscrevem, requer a vossa excelência nos termos regimentais e, reiterando os termos do requerimento de comissão número 9.482, de 2021, seja compartilhada a cópia dos inquéritos civis no Ministério Público, números 0024 20.006632-2, MPMG 0024.18.016572-2 e MPMG 0024.21.001920-4, devendo ainda informar a esta comissão sobre a necessidade de eventual sigilo sobre as informações neles constantes. Ressalto que, não obstante a resposta enviada pelo senhor promotor de justiça, Renato Frois, que tece considerações sobre a eventual necessidade das informações para a presente investigação, a CPI reafirma a importância no compartilhamento das informações e informa que o teor das requisições são avaliadas de forma técnica e responsável antes da respectiva apresentação e aprovação pela comissão. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Também de acordo, presidente. Como vota o relator deputado Sábio Souza Cruz? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado doutor Elita Arquinho? Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota pela aprovação e está aprovado por unanimidade o requerimento. Indago aos deputados e deputadas se há ainda alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo, indago aos deputados se há algum parlamentar que gostaria de fazer uso da palavra. Aqui, presidente. Com a palavra o relator deputado Sábio Souza Cruz. Só para externar um assunto que eu já tive a oportunidade de conversar com vários membros da comissão, a resposta dos primeiros requerimentos da CPI começaram a chegar. Só os alunos que chegaram, parece que são 600 pastas. E eles têm que ser todos digitalizados para entrar no nosso sistema de documentação sigilosa. Só depois de analisado é que sai o sistema de documentação sigiloso para ficar na pública. Eu acho que vai ser necessário, presidente, só externando isso aqui, a gente conseguir, junto à mesa diretora, um suporte com assessoria especial, tanto na área de consultoria empresarial, como na área de direito administrativo, que dê um suporte e ajude a fazer essa triagem. Que agora nós já aprovamos mais alguns requerimentos e vamos ouvir várias pessoas. Eu acho que a gente precisa desse suporte, já que a assessoria da casa, além de numericamente limitada, ela também tem outras atribuições. Eu acho que fica difícil para ela dar conta de tudo. Então, combinar com a vossa excelência, a gente discutir com a mesa diretora, particularmente com o presidente da casa, autorização para a gente ter um suporte específico. Eu só acrescento que, paralelamente, nós estamos acompanhando a CPI da pandemia no Congresso Nacional, no Senado, e lá foi feito exatamente isso. Foi autorizada uma assessoria especial para a CPI, que está, aparentemente, funcionando bem. Então, acho que aquilo que funciona, a gente deve seguir a mesma metodologia. Então, é essa observação que eu queria fazer, presidente. Muito obrigado, relator. Será levada em conta a sugestão de vossa excelência, com a quiescência, claro, dos membros desta comissão parlamentar. Nós apresentaremos a demanda ao presidente, à mesa diretora, deputado Agostinho Patrus, e a todos os membros. Uma palavra, deputado professor Clayton. Obrigado, presidente. Só queria, primeiro, deixar aqui a minha indignação diante da resposta do MP a um requerimento que foi enviado, e uma resposta um tanto quanto deselegante para com essa CPI. Por isso, nós precisamos, nesse momento, fazer até um outro encaminhamento de requerimento, já que nós não teríamos pedido os arquivos que foram solicitados se eles não fossem importantes. E a resposta que nós obtivemos foi uma resposta que nos deixou aqui com uma certa indignação. Queremos, sim, esses documentos de investigação do MP referentes ao objeto, à matéria dessa CPI. Um outro requerimento também, que foi votado nesta tarde, ele é de extrema importância. Nós perguntamos aqui o que determinada empresa, que a Crol, faz na CEMIC. Informações, presidente, dão conta que os deputados, que são deputados do bloco independente, da qual o senhor preside, e os deputados da oposição, estão sendo investigados por essa empresa, que no mercado financeiro, que no mercado como um todo, é bastante conhecida por averiguar dados que são sigilosos, grampear telefones. Eu quero dizer, inclusive, que assessores dos nossos gabinetes estão recebendo telefonemas anônimos para passarem dados que são dados pessoais. Mas um recado, se essa empresa está, de fato, fazendo isso, isso não nos intimida. Isso não intimida essa CPI. Porque eu, particularmente, não temo nada. Investiguem a minha vida. Devassem a minha vida. Inclusive, como professor. E vão perceber que não há nada a se esconder. E isso, essa denúncia, presidente, ela é muito séria. Porque ela afeta diretamente o nosso trabalho parlamentar. São dados sigilosos. Esses dias, inclusive, uma perícia aqui feita no meu celular deu conta que o mesmo estava grampeado. Quero, então, deixar esse recado. Nós vamos descobrir nessa CPI se essa empresa está, de fato, nos investigando. Porque isso é uma quebra da nossa independência, do nosso sigilo, do nosso trabalho aqui, que é um trabalho que, nesse momento, vem dar uma grande resposta ao povo de Minas Gerais, que quer saber o que está sendo feito com a nossa maior empresa. Então, aqui, o encaminhamento do porquê desses dois requerimentos e também das oitivas que se iniciarão de pessoas de figuras importantes no objeto de discussão dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem muito a investigar o que está acontecendo na SEMI. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu que agradeço aqui ao deputado professor Clayton pela ordem, deputado Zé Guilherme. Senhor presidente, senhor relator, o que eu acabo de escutar aqui é de uma gravidade ímpar. Se é verdade que uma empresa está grampiando deputados dessa casa, isso não pode ficar assim. Então, eu acho que nós temos que dar prosseguimento nisso. É uma acusação seríssima e que isso não pode passar impune, não. Essa casa tem responsabilidade, é a casa do povo, e nós temos que zelar por isso. Então, senhor presidente, senhor relator, eu acho que devemos tomar algumas medidas para averiguar isso, porque a acusação é de extrema gravidade, extrema gravidade. Nós não podemos correr esse risco, de forma nenhuma. Então, espero que a CPI, nós nos reunamos e vamos descobrir qual o caminho que vamos tomar. Mas que não pode ficar impune, não pode não. Essa é a minha visão, senhor presidente, sobre esse assunto que foi aqui levantado. Acho que de imediato a gente podia solicitar que a segurança da casa, que tem know-how nisso, pudesse fazer uma avaliação, um rastreamento de grampos nos gabinetes dos deputados da CPI, titulares e suplentes, e nos respectivos celulares daqueles deputados que estiverem de acordo. Acho que já seria uma primeira providência. Perfeito. Faço coro aqui as palavras dos deputados que me antecederam, considerando a importância de se apurar tais informações que chegaram até membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Lembrando que nós temos aqui a soberania diante da Constituição Federal, diante da Constituição Estadual, de podermos apurar denúncias que chegaram e que são objeto de investigação desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Reafirmo aqui o nosso compromisso de atuar de maneira isenta, de maneira responsável, porque nós estamos tratando e falando sobre o patrimônio da população mineira. O patrimônio de 21 milhões de mineiros e mineiras. O patrimônio de uma empresa que presta serviço essencial, ou pelo menos deveria estar prestando, um serviço de qualidade essencial a toda a nossa comunidade mineira. E o que enxergamos hoje é que, infelizmente, há um sucateamento da prestação de serviços da CEMIG para com os clientes, para com cidadãos, cidadãs e empresas que precisam de um fornecimento adequado. Desta feita, nós vamos dar os encaminhamentos necessários para que essa apuração possa acontecer. Deputado professor Clayton, que trouxe esta denúncia, deputado Zé Guilherme, que de maneira muito sábia e firme também se manifestou, e deputado Sávio Sousa Cruz, que já deu sugestões de encaminhamento. Vamos fazer dessa forma. Com a retomada dos trabalhos pós-recesso parlamentar, assumo com vossas excelências, com a população mineira, o compromisso de dar celeridade nas apurações e investigações que esta comissão parlamentar de inquérito tem por bem desempenhar e entregar ao povo mineiro ao final dos trabalhos um relatório que venha salvaguardar os interesses de toda a nossa Minas Gerais. Indago aos senhores deputados e deputadas se há mais alguma matéria a ser apresentada e não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.